Chegando a canoa aí. Quantos anos tio? Quantos anos? Senhor? 85. Já tá na ativa. O homem assumiu o piloto agora aí ó. Ilha de fora. É uma carona para o gato da marimar aqui olha. Vamos botar um peixe ali no abadio com ela. É lá na porta? É. Bora besouro, vai te embora. Olha aí galera. É uma rede ali que se corre. O vento tá forte né tio? É. Chegando aqui na ilha. O tio vai tirar uma rede vamos lá com ele. Tirar essa rede e ver se pega um peixinho. Vista bonita é essa aí galera ó. Olha o bolo. O cara é bom de remo. A rabeta. Quando cheguei aqui perto do morão lá parou. Foi. Não conseguiu. Nada. Não pegou. E o remo? O remo não dá problema. O remo não. Só se quebrar. Mas é pra quebrar um remo desse aí também né? É. E aí também mantém a forma né tio? É. Os braços fortes. Fazer um exercício né? É. Perguntei pra você. Esse curral aí ó. Dinei né? É. Curralzinho só o filé. Bem na beira. Não dá trabalho. Vamos na boia. Dá o remo pra cá? Dá pro senhor tirar? Ou o senhor quer que eu... Que não remo? Bora ver o homem em ação aí ó. Claudomiro. Conhecido como Cibó. Desde que se entende por gente tio né? Essa pesca? É. Desde os 15 anos. Desde os 15? Aí o homem. Ele mesmo quis puxar. 85 anos né tio? Muita força ainda. Muita saúde. Graças a Deus. E aí? 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 É um ponto bom né tio Bateu nada Olha aí, o que é isso aí tio Olha essa corvina bonita aí pessoal Dá uma levantada nela aí Olha aí galera Corvina bonita aí Peguei vinte Vinte e poucas Vinte e poucas corvinas Pô, show de bola né Dá bonita né tio Corvina bonita aí Que o Tchucodó matou na rede Olha a folha É, dá tipo só um Não sei, eu não vou dar um pouco aí Asta vina pe É galera É galera Acho que só uma mesmo Tem um bagrezinho mais pra gente assar Olha aí galera Olha aí galera Que sacaninha que veio aí Esse aí tio É galera Hoje foi só uma corvina mesmo A gente saiu de madrugada aí Matou Matou bastante peixe Aí só conseguimos puxar dois peixes na verdade Um outro peixinho ali E essa corvina aí Pessoal aproveita e se inscreve no canal Deixa o like e dá essa força Tamo junto Com Deus Chegada no garapé já aí Bom que vai descer na porta de casa né tio É O garapé dá na porta da casa dele Show de bola galera Filha de fora aí Pé das grandes de Curuçá Se tiver oportunidade Venham conhecer Show de bola O lugar maravilhoso O garapé dá pra pedalar Pescar Comer um peixinho assado Caranguejo Tudo temos aqui Graças a Deus Voltando da pesca Direto no quintal dele Direto no quintal de titio Bem na frente da casa dele Olha aí galera Isso é muito bom Casa dele azul lá atrás Bem pertinho Ali nossa escola Que tá reformada Uma maravilha Aproveitando a natureza Aquela limpada agora né galera Aproveitando a natureza Essa faca tá meio remista né tio Sim Tá Tá gorda e bonita viu Tá gordinho Tá 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 gordinho Tá Tá gordinho Tá gordinho Obrigado.